Talvez agora, cacique da aldeia mal pisado, atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa, não largaram bem, cacique da aldeia e Kane, toma a ponta audaz, livrou cabeça e pescoço de vantagem, meio corpo, um corpo inteiro, por dentro George Kirikou em segundo, Galápagos, a pau, pelo meio tomou a segunda colocação, avança sobre o ponteiro em terceiro, lá por fora, Fraser Buck, em quarto, por dentro, George de Kirikou, Zervezer em quinto, Joe Jordan em sexto, balançado, Energia Ilustre em sétimo, avança por fora dele o Jamaru, por dentro dele o Big Bull, depois vão Kane e cacique da aldeia, entraram pela grande curva e o audaz tem meio corpo de vantagem, Galápagos, lá por fora, insistente em segundo, em terceiro vai o George de Kirikou, Fraser Buck em quarto, Zervezer em quinto, Joe Jordan em sexto, Big Bull em sétimo, Jamaru o oitavo, Energia Ilustre em nono, Kane em décimo, cacique da aldeia, décimo primeiro, contornam a curva de chegada, entram pela carta final, foram os onze, na ponta audaz, mantém dois e três corpos de vantagem, Galápagos avança por fora, avança George de Kirikou, lá por dentro, Joe Jordan, cruzaram a seta dos quatro centros do vencedor, Joe Jordan avança, avança cá por fora, o Zervezer na ponta audaz, ele mantém um corpo inteiro, Joe Jordan avança por dentro, avança por fora, o Zervezer, o Zervezer dominou, livrou cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, dois, três, vantagem, avança cá por fora, Jamaru, e tenta sobre o Joe Jordan, a segunda colocação na ponta, o Zervezer, é treinamento de Adélcio Menegol e vai encerrar a jornada, o Zervezer firme e fácil, Joe Jordan na dupla, cruzam a faixa final, o Zervezer, o Joe Jordan, Jamaru, audaz, até os demais, vamos aguardar o placar, boa noite a todos, uma semana especial e até sábado, se Deus quiser. Boa noite, Tiagão, uma direção tranquila, né, do Vigil no Zervezer e ele passou na frente. O páreo saiu acelerado com audaz e com uma corrida...